Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a pieta! Tá começando mais um, quem manda é você! E o Mito mandou descer do carro, vamos, vamos! Bom, já vão deixando o likezinho aqui embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal, pra quem não me segue no Instagram, segue lá, arroba Gesson Buquerque E deixem desafios aqui nos comentários, sugestões, pegadinhas, trollagens, enfim Pra eu estar trazendo aqui nos próximos vídeos E seu desafio tá aparecendo aqui no próximo vídeo Bom, e sem mais enrolação, vamos pros desafios de hoje Mas calma aí, antes deixa eu dar um recadinho rapidinho pra vocês E aí, vamos gravar, Caetá, mó tempão jogando aí, mano, vamos gravar Qual foi, moleque? Tô jogando aqui, ó, o Mobile Legends Big Bang Vai jogar assim? Não, nunca joguei não, mano, como é que é? Sério, tô muito viciado nesse jogo, velho O clássico MOBA, 5 contra 5 Tu sabe o que é MOBA? Sei É o que? Vamos falar assim, um partido, entre aspas Um grupo de 5 pessoas contra outro grupo de 5 pessoas Tá ligado? Aí joga um contra o outro Entendeu? Tá aí, eu tô aqui, ó Pera aí É conhecido mundialmente, entendeu? Ele tem 100 heróis diferentes E tem mais de 400 skins diferentes Pra você deixar o seu personagem do seu jeito Eu acho que eu nunca joguei um jogo que tinha tanta opção assim como esse O objetivo do jogo A gente tem que destruir a torre inimiga Tô quase lá Já tá jogando, mano Tá escurecendo Vamos gravar Mano, de novo Calma Tô acabando aqui essa partida Sério, tô muito viciado Muito Aproveita Vou dizer uma coisa Aproveita porque dia 19 e 20 Desse mês de setembro Vai rolar um mega evento Doble Estrelas Se você ganhar a partida Você vai ter o doble de estrelas Então eu já tô aqui, ó Me preparando pra esse evento Que quando chegar Não vai ter pra ninguém não, meu parceiro Sem contar que dia 22 de setembro também Desse mês Vai rolar uma mega atualização Que o jogo vai ser totalmente dublado em português Agora imagina aí Todos os personagens falando em português Falando nossa língua Papai tá na área Ih, velho, ele ainda tá aí Tá fazendo que nem esse cara E aqui pra... Tô acabando essa partida aqui Calma, calma, calma Que a gente vai gravar É sério, é impossível Eu não consigo ficar sem jogar esse jogo Mano, e eu creio que eles vão lançar o Projeto Next Que é o seguinte Eles vão reformular esquis É... Músicas climáticas E marca tudo Então Vai ter tudo novo Tô muito viciado Com o Mobile Legends Bang Bang E tô treinando aqui E tô treinando aqui Os homens tá vindo, pai Não, pô Hã? Bora, os homens tá vindo, pô Vai, vai, vai logo Pra não sujar pra gente Quem foi? É pra eu pilotar? Vai, eu piloto, pô Bora, bora Os homens tá vindo, pai Vai, vai, vai Vai, solta aí, pai Vai, vai Os homens tá vindo, pai É pra eu levar a moto, é? É pra eu levar, é? Sobe aí, pô Os homens tá vindo, pô Vai sujar pra gente, pai Sobe aí Sobe aí, pai Vai sujar pra gente Demora pra parar uma moto aqui Parou o motoqueiro ali Eu fiquei cismado de subir na moto dele Eu fiquei meio que... Sei lá, eu fiquei meio assim Eu não subi Aí eu tô aqui esperando Outro motoqueiro vir Outro parando o sinal O sinal da vermelho Pra eu subir na moto Porque assim, eu não sei a moto Que eu tô subindo, né? Então, a gente fica meio que um com receio Mas, vamos lá, né? Tomara que dê certo Vamos lá pra segunda tentativa Ih, pai, bora Os homens tá vindo, pai Os homens tá vindo Os homens tá vindo Os homens tá vindo, pai Os homens, os homens Os homens tá vindo, pai Que homens? Hã? Os homens, pô Vai ser sujeito E aí, compasso? Agora os homens tá vindo, os homens tá vindo Os homens? Que homens, irmão? Hã? Os homens tá vindo Os homens lá atrás Bora, 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 bora Bora, bora, bora Se não vai pegar nós, pô Vaza, vaza Vaza, pô Dos homens, os homens vai pegar a gente, pô Vaza, vaza Vaza, meu irmão O que foi? Tu tá me conhecendo não, pô? Não, não Os homens tá vindo ali, pô Não, não Oxe, desce Vaza, vaza O que eu descei? O que eu descei? Oxe, vaza, meu irmão Tu não quer ir comigo não, é? Não, oxe Tá doida Oxe, eu tô de bora Vai não, né? Não, não Vaza de boitão, pai Oxe Eu não posso não, descei da moto Eu tu não me conheço não, o que? Agora tu não me conhece Na hora de fazer o esquema tu faz Bora, os homens tá vindo Não, não, eu tô de bora Os homens lá, os homens lá Eu vou arrastar, vaza Eu vou arrastar com a moto Desce Que boa, pô, a intenção, pô Bora, 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 bora Que foi, pô Os homens tá vindo aí, é sujeira, pô É sujeira, pô É sujeira, pô É sujeira Bora, pô, bora, bora, bora Os homens tá vindo 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 Pera aí, pô Calma, pô Os homens tá vindo, pô Os homens tá vindo Bora, o que foi, o que foi? Oi, 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 oi O que foi, pô? Os homens tá vindo, meu irmão É sujeira, é sujeira Os homens, pô E tu vai me deixar só, né? Tu não vai dar fuga comigo, não, é? E tu não vai dar fuga comigo, não, é? Bora, 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 bora Chega aí, chega aí O que foi? Calma, não, não, não Calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma Calma, não, calma Me dá o capacete Não vai levar meu capacete Não vai levar meu capacete, pô O que tu vai fazer meu capacete? Eu vou Me dá meu capacete, também que eu vou embora Tu ia me dar capacete Com meu próprio capacete Pera aí, não, não, não Os homens tá vindo Eu vou lhe entregar, pô Eu vou entregar A gente tá gravando, pô A pegadinha pro YouTube, pô Tá ligado? É, cara Ficasse desconfiado, pô Não, desculpa aí, pai Desculpa aí, viu? Tamo junto Aí vou botar lá no canal Pra semana que vem, pode ser? O nome do canal é Desculpa aí Dois reais Tá trocado aí Aí tá, acho que tá Tá Bota dois reais aí Tô puto da vida, meu irmão Tô puto Tô puto da vida Por quê, meu irmão? Eu vou queimar aquela bandida, meu compasso Eu vou queimar a minha mulher Botou o gaimim, tá ligado? Eu tô levando chifre Eu vou pegar essa gasolina Que tu tá botando pra mim E vou queimar ela Tá ligado? Porque isso não se faz não A gente é homem E nossa honestidade Mas tenha paciência, meu irmão Você tá doido Paciência por quê? Tu tá acobertando ela agora? Tu bota chifre? Não, enfim, não Só tô dizendo pra você ter paciência Pra que agir dessa forma, meu irmão? A melhor forma é ter uma conversa, meu irmão Aí você vai, faça isso Aí ela vai tá no hospital E você vai tá lá Dando apoio Ela vai ser mais que eu pra você, meu irmão Tenha paciência Se eu vou queimar ela Vou tá dando apoio Ela pra quê, meu irmão? Sim, mas depois que você enfriar a cabeça Como é que vai ser? Enfriar a cabeça? Eu vou queimar a cabeça dela E se tu defender Eu vou te queimar também Ah, isso é de alta história, meu irmão Tu já levou essa igaia? Não, você já tá Você já tá entrando num assunto Que não pode entrar Tu já levou a igaia? Você já tá entrando num assunto Que não pode entrar Tu já levou a igaia? Não, eu não vou vender Essa gasolina a você não Por quê? Não, o galão é meu? E tu vai ficar com o meu galão? Eu lhe dou o seu galão Mas você não leva a gasolina não Por quê, pai? Aí, ó Paria pra cá Vai me devolver os dois reais? Vou lhe devolver o seu dinheiro Olha, eu tô marcando a sua cara Eu vou lhe queimar também, viu? Eu vou lhe queimar, tá ligado? Você já tá querendo problema, meu irmão Eu vou lhe queimar Você não quer me vender? Me dê, me dê, me dê Me dê o meu galão E vai ficar com o meu galão, é? E aí, pô? Me dá o meu galão, pô? Tu não vai me... Calma, calma 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 E aí? Abaixa a cabeça... Abaixa a cabeça por quê? Abaixa a cabeça... Sim Abaixa a cabeça... Abaixa a cabeça... Pensa um pouquinho Sim Vou devolver o seu dinheiro Não dá isso aí, é mesmo? Tá de doido? Vai queimar, não é? É o quê? Vai quebora, vai quebora Eu vou chamar meus comparsas E vou te pegar Vou te queimar também, tá ligado? Ei, pai A gente tá gravando ali, ó Pegadinha lá, ó Ó Olha o menino ali, ó Cadê o galão, pai? Tá ali, porra Fez certo, hein, meu parceiro Fez certo Joga as fora, foi A gasolina E aí, pai? Dá um chãozinho aqui, ó Dei valor aí, viu? Fez o certo Posso colocar lá, pai? É nenhuma, né? Tamo junto, pai Valeu, viu? Bom, e é isso Esses foram os desafios de hoje Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o likezinho aqui embaixo, beleza? Pra dar aquela fortalecida E demorou? E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E é isso, valeu, valeu e Fui